ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Delegados nomeados por lei estadual devem ser afastados depois de decisão do Supremo Tribunal Federal. Quadrilha é presa acusada de desviar 500 mil reais de professores beneficiados pela FAPEAM. O grupo tenta assaltar a agência da Zona Norte. Vigilante reage e mata um dos criminosos. A alta do dólar prejudica a indústria e comércio da capital e algumas importadoras correm o risco de fechar. Secretaria de Saúde investiga suposto o surto de meningite em Santo Antônio do Içá. E ainda o projeto usa o skate na reabilitação de crianças com deficiência na Zona Oeste de Manaus. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal vai mexer com a cúpula da Polícia Civil. Delegados terão de deixar o cargo. É que o STF julgou ontem inconstitucionais as leis que determinaram as promoções. A decisão vai mexer com a cúpula da segurança pública. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal e a saída do delegado-geral Orlando Amaral, quem deve assumir o comando da Polícia Civil do Amazonas é o delegado adjunto Raimundo Ascioli. No caso do delegado-geral, nós vamos aproveitar provavelmente o doutor Orlando na secretaria e a continuidade da gestão dele ficaria ali o sucessor natural dele, o doutor Ascioli, como o delegado que vai dar continuidade aos trabalhos da Polícia Civil. Por unanimidade, o STF julgou nessa quinta, inconstitucionais, as leis estaduais aprovadas em 2004 e que transformaram na época os 124 comissários em delegados de polícia. Mais de 50% do efetivo que agora deixou de ser delegado pela decisão e passou a ser comissário está exercendo o cargo de chefia na Polícia Civil. E isso causa um prejuízo ainda maior, porque tem que colocar pessoas com perfil para essa substituição. Hoje, 94 estão na ativa, dentre eles a delegada Linda Glaucia, da DEPCA, Júlia Seixas, da DEAI e o titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, Paulo Martins. Nesse caso dos comissários, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o cargo de comissário era um auxiliar, um subordinado hierárquico do delegado de polícia, recebia uma remuneração muito inferior e não tinha uma organização em classes, ou seja, não tinha possibilidade de promoção. Então, por isso, ele entendeu que os cargos eram muito diferentes e que, por isso, não seria possível a transformação dos cargos de comissário em delegado de polícia. Realmente fica cada vez mais difícil prestar o serviço de polícia civil no nosso Estado. A Procuradoria-Geral do Estado vai recorrer da decisão. Se prevalece aquele raciocínio que foi utilizado pelo ministro relator, no sentido de que os comissários não podem ser equiparados à autoridade policial, a ação teria que impugnar três normas, tá? As duas últimas leis e a portaria do delegado-geral. E, na verdade, ela só impugnou duas, as duas últimas leis. Então, segundo o precedente do próprio Supremo Tribunal Federal, em oportunidades anteriores, isso seria uma razão de inépcia da petição inicial e o processo teria que ser extinto. Uma quadrilha foi presa acusada de desviar 500 mil reais de professores que recebem da FAPEAM, a Fundação de Amparo à Pesquisa no Amazonas. As vítimas são pelo menos sete professores beneficiados pela FAPEAM com recursos de projetos aprovados. O dinheiro era sacado pela quadrilha, mas até aí, todo um esquema era planejado. Tinha uma pessoa que conseguia os nomes dos professores no site da própria instituição pública, passava por outra pessoa que conseguia o CPF dessas pessoas. O gerente do banco preso pela operação, ele fornecia a conta, a agência e o saldo que tinha nessas contas. Uma outra pessoa fica acusada pela falsificação do documento público e outro núcleo ia até o banco sacar e transferir essa quantia de dinheiro. O ex-gerente de um banco privado em Autazes, demitido em abril, é Henrique Ferreira da Rocha, de 49 anos. Franklin Moisés é apontado pela polícia como chefe da quadrilha formada por oito pessoas. Foram apreendidos vários cartões e documentos falsos, além de impressoras e outras máquinas usadas na fabricação dos cartões de débito. Os documentos, eles são verdadeiros, as informações contidas nesses documentos que são falsas. Só que eles não abriram até agora quem era a pessoa responsável pela captação desse documento falso. A estimativa da polícia é que a quadrilha tenha sacado 500 mil reais. O que os investigadores ainda tentam identificar é quem forneceu as cédulas de identidade em branco e originais para o grupo. Os servidores do INSS devem voltar ao trabalho na segunda-feira, depois de um mês e 20 dias em greve. Eles conseguiram um reajuste de 10,8% em dois anos. Para normalizar o atendimento, os funcionários vão fazer mutirões nas agências da capital e do interior. Daqui a pouco, a alta do dólar prejudica a indústria e o comércio locais. E vigilante reage a assalto e mata um dos criminosos em agência dos Correios na Zona Norte.